Matei Amor, mas tem mais Tem gente nas costas Fala aí meus queridos, aqui quem fala É o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sei que vocês estão com um pouco de saudade de mim Que faz um tempo que eu não apareço aqui nesse canal Mas eu quero falar pra vocês, pra você que assiste GTA RP Que eu tô postando GTA lá no canal João E aqui eu vou tá postando uns Fortnite A Laura vai tá postando GTA RP Então é mais conteúdo pra vocês, é mais vídeo pra vocês Eu vou tá sempre aparecendo nos vídeos dela Ela vai tá sempre aparecendo aqui, né boa? Sim! Então gente, mano, tá muito legal mesmo O vídeo dela tá muito engraçado, mano Tá muito bom, muito, muito bom mesmo E bora deixar aquele like Segue a gente no Instagram que tá aí na descrição E bom gente, hoje, depois de quanto tempo amor? Será que eu não abro Fortnite? Meu, acho que uns 4 meses Olha, eu tô entrando agora aqui no meu canal E eu vou ver a última data do último Fortnite que eu postei A Laura deu pra pitch de 4 meses aí Ó, a última vez que eu joguei, 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 joguei mesmo Foi dia 13 de janeiro É, uns 4 meses Então... 3 meses Então eu não sei de nada que está acontecendo no Fortnite E nesse exato momento, amor Eu tô abrindo ele Você tá abrindo? Tá, tá, tá sendo abrido Tá abrido? Tá abrido aqui, ainda não abrido Então vai, abre Eu já quequei pra abrir, mas não abre Ai, problema de junta Junta tudo e joga no meio do mato Vou fazer um ASMR enquanto isso A ASMR do que, maluca? É um gloss que eu tô abrindo e fechando Ai, 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 tá abrindo Abriu, abriu, abriu Ai, amor, Fortnite conectando Nervoso? Ai, eu tô... Nossa senhora Eu acredito que se eu levar... Ixi Battle Royale Não mudou nada É só... Tem a menina ali Nossa, tem a menina morta Tem um gato bombado Eita, pera Um gato bombado? Um cara com mão de ouro Não vi isso não Oxe, do nada virou a mulher gato Ué? Ó a bananinha tomando drink Ai, desculpa, gente Que isso? A banana é espinha Ó o Deadpool Amor, apareceu o Deadpool ali Que isso? Ah, eu vi umas pessoas com o Deadpool mesmo Eu acho que tem alguma skin especial Nossa, parece que é alguma coisa de agente secreto Agente especial Não sei explicar Se tu não sabe, imagina eu Ó o gatinho Esse gatinho É o gatão, na verdade Nossa, é tipo uma liga de... Como assim? Liga do quê? De heróis? Batalha para refutar esta equipe de agentes Miausculo 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 Gênio do crime com um toque de ouro Maia Especialista de elite que se torna exclusivamente sua E mais Ao longo da temporada E aí, abriu? Calma aí, tô vendo Espectro ou Sombra? Escolha Espectro ou Sombra? Você também participará de operações por tempo limitado Que alteram o destino da ilha Permanentemente Seu futuro começa ao comprar o passe de batalha Você ganha sua equipe de agentes 1500 B-Bucks E itens inéditos O futuro está em suas mãos Sabemos que você tomará Descursos certos Boa sorte Olha o Deadpool Nossa, amor Que doideira que tá o Fuzuê aqui O que aconteceu? Eu sei Eu tenho grana pra comprar o passe de batalha Mas não vou comprar Eu tenho zero Zero grana Resgate e recompensa A gente ganhou Ah, banana de terno O passe de batalha Nossa, que doideira, amor Tem muita coisa legal Bom, gente Depois de décadas aí Finalmente abrimos o Fortnite Deixa eu ver aqui Tem o Deadpool logo de cara ali Ó, tem umas skinsinhas legal aqui na loja Já vai gastar todo o dinheiro Não, não vou gastar nada Automatones Ué, o tomate tá morto? Ah, inclusive, gente Se vocês forem apoiar alguém na loja Apoia a Laura Junzinho Tá tudo maiúsculo que o Zé no final Será que ainda tá funcionando? Tá Ó, essa skin Nossa, mano Tem muita coisa legalzinha Mas e aí, amor A gente Tem helicóptero? Nossa, tipo assim Parece muito um jogo de herói mesmo Sabe? Amor, tem helicóptero Eu acho Helicóptero? Computador? Wade? Obtenho o passe de batalha Ah Tem a roupa do Deadpool lavando ali Nossa, mano Eles fizeram um compô Legal Com Mor, vamos jogar logo Construa sua maia Nossa, eu posso mudar Mor, tem uma skin aqui Que você muda do jeito Que você quer a roupa dela Tá zoando Aonde? Ali na direita Tá escrito Construa a maia Construa a maia? É No cofre ali em cima Mas na página do lobby? É Moda espião Ah, aqui eu escolho Que isso? Eu acho que eu vou escolher sombra Eu não sei depois como é que muda Mas eu não sei que tem como Designação de área Gente Ai Eu vou jogar Que é isso que importa Ih, amor Não tem Doom Não tem Doom? Tem arena Oh Amor, joga solo Coloca, coloca arena Doom Amor do céu Não vai Não vai dar certo, não Vai Que a gente morre Minha primeira Amor Você tem noção? Tipo assim Faz três meses que a gente não sabe nem o que é Fort Johnson Não, eu nunca soube o que era Fort Johnson Eu nunca passei de saber jogar Fortnite Não, você é pró Eu sou a pró da vergonha Não, amor Não fala isso Ah, amor Eu sou muito ruim Não Eu consigo ser ruim no Mine Imagina no Fortnite Pelo menos agora eu tô sem unha, galera Eu consigo pelo menos clicar nos botões Ih, eu não consigo correr Por quê? Não sei Onde a gente vai? Onde a gente vai? Onde a gente vai? Planta no clube? Pode ser No pântano Vai no pântano Vixe Como eu pulo? Espaço, né? Amor, você não lembra como é que pula? Visite o côncavo do coral A casa do rochedo e o local da queda Sem nada em uma única partida Sem nadar, ah, tá Olha, você viu que fizeram um negócio de petróleo Ali, ó, do lado? Sim, tá vazando petróleo, poluindo o meio ambiente Tem gente caindo pra cá, Moz Olha, jogar Eu não sei, mas que eu tenho a skin Mais bonita do Fortnite Eu tenho, dá licença Me respeita, tô passando Tô abalando, yeah Amor, eu tô indo aqui, ó Ficou com uma mãozinha É, que eu marquei na lixeira O que é isso? O que tá explodindo ali? Tô aqui com tu, tô aqui com tu Eu acho que não caiu ninguém pra cá não, hein Eu queria saber por que que Eu não consigo correr Ué, eu tô correndo, amor É bug do cego, eu acho Amor, eu não consigo correr Aí, agora foi Putz, errei o caminho aqui Me cheguei Agora, amor Peguei o arpão Pegou o arpones? A Laurinha do PVP Com o arpones É o Biruleibe Meu, é o melhor jogador que você vai ver hoje Ou o jogador, né? Nem a jogadora, né? Não, é o jogador Obviamente Não tem ninguém mesmo aqui, não? Não, não caiu ninguém Ficaram com medo, né, amorzinho? Deve ter ficado Eu achei que ia ter alguma coisa de diferente e tal Eu não tô percebendo muita coisa diferente no mapa, não É que é meio que é parte Capítulo 2, né? Tipo assim, é só um capítulo a mais Tô quebrando o caminhão aqui, ó Tem que ter muita força Muita virilidade Ó, tem um baluzinho ali Eu não sei nem como é que troca a arma É no 1 e no 2, amor O quê? Nada, não Como eu abro o inventário? Deixar organizado, né? Porque quando vir um parcinha aqui Eu tenho que matar Ah, eu quero ver Eu quero ver como é que vai ser minha trocação com o cara Porque parece que eu não tô tão enferrujado assim, não Amor, deixa eu te falar uma coisa Você é bom ou ruim Você tem que Que honrar o time Porque eu não Eu na hora que chega o cara aqui Eu tremo na base Já vou avisando Porque depois Eu morro Eu não lembro onde eu configurei o chão Ah, é Tem globão aqui, ó Tem 12 aqui também Já tenho 12, amor Obrigadinha Ai, tô presa Ai, tô presa Vamos para a praia Pra colar Ter alma Nossa, eu tô muito boa Nas construções Tá Tô construindo escada Dominando Dominando Tô jonescada aqui, ó Ai Quebrei o negócio do choque Tem alguma missão aqui? Tá fazendo barulho? Então Eu peguei um negocinho de XP Eu acho que é isso É a moedinha de XP Colete moedas de XP Peguei Amor, eu acho que a gente tem que vazar Tem, aceito Amor do céu Tá longe pra dedéu Vamos embora Vamos embora Ó, tem barco Tem barco Cadê você? Traz o barco aqui Tô aqui Não, tem que vir pra cá, amor Vem pra cá Que aí eu não consigo não Não? Não Tô indo então Estou indo embora Ah, eu coisa aqui, ó No scroll do mouse Amor, eu tô correndo? Tá Tô, né? Você vai dirigir? Quer que eu dirija? Dirige Deixa eu só pegar esses ferros aqui Vamos, amor Ó, level 4 Ó, um XP aqui, ó Nossa, ela não me espera, né, véi? Ô, manhãzinha do Piqueté Vixe, eu nem lembro mais como é que foi o mapa É aqui, pronto M Comeu no F1 Ai Tem gente brigando ali, amor Aonde? Não, acho meio arriscado Você não acha? Ah, acho um pouco Bom game Acho melhor a gente ir pra safe Ó lá, eles tão lá na casa, lá, ó Não, vamos pra safe Vamos pra safe Putz, agora já era Agora a gente vai ter que trocar Ai, amor É muita gente Não, amor É muita gente Não, cara Tirei 100 dele E derrubei o outro Pô, eu não tô nem enxergando Ele caiu lá embaixo Ixi, Marinha O João Paulo tá indo pra cima E eu vou morrer Ai, tem gente nas costas Matei Amor, mas tem mais Tem gente nas costas Eu não tô nem enxergando Eu não tô nem enxergando Que agonia Parça do céu Cadê? Cadê? Eu sei que tem gente nas costas Aqui, amor Calma aí que eu tô pegando Dos itens aqui Pega item aqui, moça Amor, ele tá aqui Ele vai me matar Tá Tá, tirei 33 Caiu Putz, acabou minha bala Rajei ele muito Ai, eu vou cair 9, matei Nossa, que desespero Meu Eu tô enxergando Tô passando mal Deixa esse carro pra mim Tá Obrigado Ai, amor Safe, safe, safe Corre, corre Corre com o tio na casa O que é isso? Engasgou, hein? Nossa, amor Não consegui Eu tirei só 33 do cara E fiquei nervosa Não, mas tá bom Tá bom, tá bom Tem 12 dourada ali, ó Oxi É uma pump dourada? Não é dourada É tipo a skin da pessoa Ó, tá vendo? Eu tô com ela dourada aqui também Ah, tá Putz, tomei dano ainda, hein Ah, relaxa 3 de dano tá safe Ó, tinha um pervo Que tava meio que pra esquerda ali Mô, tem pulha-pulha Volteu pulha-pulha Qual assim pula-pula? Aquele trampolim É da hora, né? Ah, e uma coisa que eu tenho que falar É que tem gente que tá falando Ah, o João tem Final Mouse Eu não tô usando meu Final Mouse, viu, amor? Voltei até com meu mouse antigo Pra fazer só um vídeo Com o Final Mouse É, pra ver se faz diferença Ó, amor, tem globão aí, ó Bebe aí, pô, bebê, pô, bebê Não, eu já tô full Meu inventário tá todo azulzinho Tá tão bonitinho Boa Então, tipo assim, gente Eu já tô fazendo, jogando assim Que é pra quando É, pra relembrar como é que E, mano, eu já tem muita coisa que eu posso falar Mas eu vou falar lá no vídeo E tem item aqui, amor Mortiro Pra esquerda É, pra esquerda Marca, marca Pra cá, nessa direção Eu não vi, só 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 ouviu Só ouvi Mas eu vou dar uma olhadinha aqui de cima Tá no Array Tá no Array Tá no Array Pegando materialzinho aqui Olha lá como é que tá a ilhazinha do meio do mapa É o negócio dos heróis, vilões, sei lá, espiões Os bichos doidos Os bichos baragos loucos Ih, tem gente meio pra trás aqui, amor Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá Tô indo, tô indo Vamos a la praia Pra curar ter alma Aonde que eu tô enxergando? Lá na ponte Na ponte? É Ah, vi, vi, vi Olha lá o cara Eu não tenho meio sniper Também tenho não, amor Pra te dar Não é nem pra me atirar É pra te dar Você tá indo pra cima? Não, não Tô aqui Tirei uns 60 e 70 dele Ah, ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Não, não vai pra cima não, ô doida Amor, é safe Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Ai, é safe Volta, volta, volta Nossa, amor Eu tô ruim de ir, hein Ixi, você não viu eu, meu filho Não que eu já estive boa Mas Eu tô usando o pqs Amor, vamos pra safe Deixa, ele vai morrer sozinho Ele tá sem vida nenhuma Ai, ai Matei Ai, eu não consigo subir Nessa desgrama Ah, véi Amor, você tá caindo Tô Eu não consigo subir Consegui Só corre Tá, tô correndo Ih, vai pegar Amor, a gente tá vivo ainda, amor Ih, faltam 12 Faltam 12 Tá dois A gente tá ótimo Não matei ninguém Não matei ninguém Mas tô bem Eu matei cato Ó, tem tirolesa ali, ó Não, mas uma coisa é fato O pai não esquece É como andar de bicicleta Quer pegar tirolesa? Peraí, deixa eu farmar umas tábulas aqui Uns madelote Dá pra pegar Olha, eu subi de nível Que nível que você tá? 4 Eu tô 7 É que eu não mato, né, amor Nem acerto o tiro Sobe na fogueirinha aqui Pra recuperar tua vidinha Tem cara aqui, ó Mas eu não vou Não vou cutucar, não Não vai levar grubinho? Eu já tô cheio Como que eu pego a tirolesa? Só apertar Eu vou esperar esses caras subindo Vai pegar eles subindo aqui, amor Ixi, já fechou outra safe Não era melhor a gente ir pra ela, já? Ai, eu caí Putz, eu caí, amor Tem mais aqui embaixo? Não, não Morreu Sobe aí Putz, eu achei que Era só apertar no shift Eu não caía Tá confundindo junto O jogo Quebrei o shield Ele tá de miranha Ah, não Isso miranha é infinita aqui? Amor, acho que tem gente aqui, ó Alá Voando Ih, tem cara aqui Tem, eu tô falando Ah, ele vai me matar Amor Tá fazendo coisinha aqui Matei um Morto Lá Ele tá na vida Tirei 24 da vida dele Ele tá muito morto Mais 21 Mais 21 Mais 21 Mais 21 Amor, ele tá morto Tem mais cara lá Tem mais cara lá Tirei 21 do shield 21 da vida 21 da vida Amor, ali, ó Sim, eu tô vendo Eu tô correndo pra safe Corre pra safe, amor 24 de um lá Amor, ele tá escondido aqui, ó Amor, morreu Que isso, amor Tem um atrás da privada Ai, tem um aqui Matei, ganhamos Ganhamos Que cagada, velho Mano, não dá nem pra acreditar, gente Que cagada Ai, ai, mano Deu muito certo, velho Parece que tá rodando bem Tá divertido Tem muita coisa legal Velho, se vocês gostarem Apoiam a ideia de ter mais Fortnite aqui Já deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal também E tamo junto, gente É isso Esse foi o vídeo Eu vou despedir vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima E nós Valeu Tchau E vamos E vamos E vamos E vamos E vamos E vamos Legenda Adriana Zanotto